Hoje é o Caminho do Discípulo 5 Perguntas Cretinas Respostas Divinas Está no portal caiofabio.net na loja online Esperando por você Caminho do Discípulo Perguntas Cretinas Respostas Divinas Parte 1 Eu vou ler na página 88 que diz Num contexto que você tem que ler, contexto antecedente e depois posterior É óbvio que existem determinadas coisas que de si mesmas Já impõem um nível de calamidade tão grande Que é direito do ser humano ante aquele nível de calamidade dizer Eu não tenho resistência nem para tentar esforço algum em relação a isso Como é o caso da traição, traição conjugal por exemplo Que contamina, que continua, desculpem, a ser o elemento dos elementos A cláusula das cláusulas, o direito dos direitos Que é quando alguém trai objetivamente o vínculo conjugal E faz isso sem arrependimento E o outro lado Com ou sem arrependimento da parte que traiu Chega e diz Olha, eu aceito o seu arrependimento Perdoa você Mas não tenho condições de continuar a nossa vida conjugal Isso é o que no mínimo o discípulo de Jesus deveria fazer em tal caso Ou reconhecendo que houve arrependimento Que a pessoa ama mesmo o outro E também é amada Perdoá-la e então continuarem juntos com base no arrependimento e no perdão Mas não havendo esse recurso interior Da continuidade Isso não se demanda nem que a parte ofendida tenha de fazer mais três anos de experiência Para ver se é isso mesmo Ele pode simplesmente dizer Eu lamento de todo o meu coração Eu vou sofrer dores horríveis Mas dentro de mim tem uma coisa que se desmobilizou de tal modo Que eu não tenho condição de continuar Do contrário, o indivíduo só sabe mesmo Se atingiu o point of no return Se comer sal juntos Se andar Se fizer todos os esforços Se puser todas as armas na mesa E se abrir por inteiro Se tentar converter o outro A consciência daquilo que um dia Originalmente foi a conjugalidade E em havendo Depois de muita tentativa A certeza de que não há retorno Então Também Siga O apóstolo Paulo é que diz Como é que tu sabes Ó irmão Se converterás a tua mulher E tu mulher Se converterás o teu marido No caso No caso de que entre eles O que existe é a sujeição ao ódio A briga A malquerença A desconfiança Ao desamor Ou ao aviltamento De uma parte Que repete todo dia Eu não te quero Não te desejo Eu só estou aqui por obrigação Ou Eu só estou aqui Porque o meu ministério Na igreja É mais importante Do que a bagaça Que eu experimento Aceitando ser sua mulher Ou ser seu marido Nada disso Fuja disso Mas há muita gente Vivendo assim Ora A igreja que impõe Esse tipo de mandamento É a igreja dos fariseus É a igreja do demônio É a igreja do diabo Trabalhando contra a verdade Contra o evangelho Contra a misericórdia Porque está fazendo um mal horrível Aos filhos dessa relação Está obrigando dois seres humanos A viver em mentira Em falsidade Em hipocrisia E ainda se tornando dia a dia Seres diabolizados Porque se o amor Não opera pela verdade E a verdade não opera Pelo amor O que se vai criando É torpor De corações Incessíveis Que vão se Indiabrando Sem notar Perguntas Cretinas Respostas divinas Está no livro Livro 5 Parte 1 Esperando por você No portal Caiofavio.net Na loja online